Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. O presidente Jair Bolsonaro atravessou o Congresso ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado. E a única parada foi na presidência da Câmara. Lá ele entregou a proposta de emenda à Constituição que pode mudar a aposentadoria dos brasileiros. Numa fala curta, de só três minutos, o presidente defendeu a reforma. Nós sabemos das dificuldades, mas todos nós no Brasil contamos com a competência, com o patriotismo e com o compromisso dos senhores de salvar o Brasil economicamente. Nós não temos outra saída. Depois, admitiu que no passado errou quando não apoiou mudanças na Previdência. E nós temos que juntos realmente mostrar, não para o mundo, mas primeiro para nós mesmos, que nós erramos no passado, eu errei no passado. E temos uma oportunidade ímpar de realmente garantir para as futuras gerações uma Previdência onde todos possam receber. Até maio, 142 usinas em 18 estados e no Distrito Federal vão ser fiscalizadas. A ANEEL quer conferir a documentação dos projetos, a qualificação técnica das equipes de segurança, bem como os roteiros de inspeção e monitoramento de cada usina. Depois, a agência vai estender a inspeção a todas as barragens classificadas como dano potencial alto. Nesse critério, a fiscalização da ANEEL vai avaliar o tamanho das barragens, a existência de pessoas vivendo abaixo das estruturas e a relevância ambiental da área afetada. A ideia é fiscalizar um total de 335 empreendimentos até o fim do ano. O risco existe. Se você tem empreendimento, você não tem risco zero. E a outra coisa é segurança absoluta. Nós não temos segurança absoluta e nem risco zero. Todo mundo conhece alguém que está acima do peso, mesmo praticando atividade física e mantendo uma alimentação equilibrada. Por causa de uma lesão muscular no ombro, há um ano Miriam recorreu à acupuntura. Há dois meses, tem recorrido às agulhas como uma aliada na perda de peso. Eu tomava remédio, emagrecia 1 quilo, 2, parava o remédio e engordava 3, 4. Então, eu estou mantendo, estou perdendo com saúde sem tomar medicação. Biomédica especialista em acupuntura, a linha explica que as terapias alternativas, como ventosa terapia, aurículo, entre outras, não funcionam sozinhas. Elas precisam estar associadas a práticas saudáveis. Legenda Adriana Zanotto